Hoje Eu quero a rosa mais linda que houver E a primeira estrela que virá Para enfeitar a noite do meu bem Hoje Eu quero a paz de criança dormindo Em abandono de flores se abrindo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de irmãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Eu quero o amor, o amor mais profundo Eu quero toda a beleza do mundo Para enfeitar a noite do meu bem Quero a alegria de um barco voltando Quero a ternura de irmãos se encontrando Para enfeitar a noite do meu bem Como este bem demorou a chegar Eu já nem sei se terei no olhar Toda a ternura que eu quero Eu quero a ternura de um barco voltando Lidar 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 Lidar